Música Os semáforos do município de Goiânia poderão funcionar com energia solar. Essa é a proposta do vereador Anderson Salles Bocão, apresentada nesta quinta-feira em plenário. Segundo o projeto, os equipamentos serão dotados de células fotovoltaicas para a conversão de raios solares em energia armazenada. Para o vereador Anderson Bocão, a energia solar traz vantagens para o município. O semáforo vai trazer para a cidade de Goiânia uma economia na questão dos gastos do horário público, vai ser energia natural, limpa, vai trazer uma proteção do nosso meio ambiente, vamos dar exemplo para todo o Brasil na questão da energia limpa que vai não contaminar o meio ambiente. Então, o semáforo já está sendo implantado em algumas cidades do Brasil, como o Curitiba, e Goiânia, por ser uma cidade grande, uma referência para o estado de Goiânia, a capital do estado de Goiânia, referência para o Brasil, possa estar dando exemplo com a implantação do semáforo aí. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão. Câmara Municipal de Goiânia.